E aí, Gomes aqui, e eu não tenho ânimo pra falar, e bom, a minha coleção de moedas e cédulas tá aqui dentro, cédulas, notas, enfim, é a mesma coisa, né? E é isso, eu vou mostrar ela agora, e aí, deixa eu ver se dá pra ver alguma coisa aqui dentro, acho que essa fresta é muito pequena pra câmera do celular, bom, aqui umas notinhas, umas moedas, e eu vou virar isso daqui. Tá, olha, eu não preci muita atenção nessa minha coleção, sabe, com o passar do tempo, e, é, como é que eu posso te dizer, eu não vou dar muito detalhe sobre cada coisa, porque, tipo, nem eu mesmo não sei sobre a minha coleção direito. Não, mentira, não é bem assim, é só, ah, só porque eu tenho as moedas guardadas, mas, não conheço muito sobre moedas raras, essas coisas. Bom, vou dar uma organizada e aí já volto. Bom, não, não tá a coisa mais, não tá a coisa mais organizada do mundo, né, mas, mas, tá aqui, né, vou ver por ano que eu posso começar. Tá, começarei com essa moeda daqui. Ó, bom, eu não sei se classifico como uma moeda rara, ou uma coisa assim, só porque, ela é meio estranha, parece, eu não sei porque ela tem essa cor diferente, tipo, uma mancha nela. Bom, é de 25 centavos mesmo, e é isso, e é isso, basicamente. Essa daqui é de 5 cruzeiros de 1980. Só, típica moeda de 1 centavo, né, bem comum, facinho de encontrar, deixa eu ver, como é que, qual que é a data disso, ah, 1995, é, beleza. Deixa eu ver. Tá. Uma de 25 centavos dessa aqui. Lá de 1995. Outras, dessa daí também. De outras datas, daí, 1994 e, 1994 também. Ah, tá, essa daqui. Ziu. 10 cruzados, só. 1988. Essa daqui é de 50, 50 centavos. 1977. É, ela tá bem conservada. Pode ir 50 cruzeiros dessa. 1984. Outra daqui é de 50 centavos. Outra daqui é de 1976. Outra daqui é de 50 centavos, de 1976. Outra daqui é de 50 centavos. Ai, ai. Outra. Ah, essa daqui é de 50 cruzeiros. 50 cruzeiros também. E 50 cruzeiros também. Daí, quando eu percebi, eu tinha ganhado essa moeda de troco. Partindo pelas outras de 1 real. Essa daqui é... Uma das Olimpíadas. A outra também é das Olimpíadas. Olha só. Acho que é a mesma modalidade, inclusive. Isso aqui é uma ficha de orelhão. É, não é uma moeda, né? Mas é bem interessante. E essa daqui, ó. É uma moeda estrangeira, tem. 100 pesos. Mais uma do Chile. Também de 100 pesos. Essa daqui é de... Deixa eu ver. 10 pesos também. Também não. Não, essa daqui é diferente, no caso. Essa daqui é super interessante. Essa daqui é da Argentina, daí. 5 centavos. Essa daqui é da Argentina. Caso não tenha gravado. Não sei se eu... Despausei o vídeo. O vídeo... É... Enfim. Caso não tenha gravado, essa daqui é de 5 centavos. Da Argentina. 500 pesos. 500 pesos. Chile. Deixa eu ver se eu consegui focar aqui. A gravação acabou interrompendo aqui. Deu o limite de tempo. E... Bom. 50 centavos. Argentina também. Peraí. Ah não. A última foi do Chile. Eu acho. Será que é outra, tá? Eu derrubei uma e peguei outra. Outras moedas aqui. Chile. Ah. Esse aqui sim. Sem pesos também. É que eu não organizei muito bem. Argentina. Ah tá. Essa daqui é de... Um peso. Agora é que eu vou ler. Aproveitar pra descobrir coisa que eu não tinha reparado antes. Sem pesos. Chile. Dois pesos. Essa daqui é Chile também. Ah não. Essa daqui é Argentina. Argentina. 25 centavos. Também Argentina. 25 centavos. Será que... Esse daqui é... Ah. Esse daqui é Brasil mesmo. É cinco cruzados. Ela já tá com uma aparência mais feinha. Tá meio oxidada eu acho. Ou deixa eu ver. Essa daqui é melhor pra ver na tela do celular do que na luminosidade aqui do quarto. Enfim. Essa maeda aqui é bem fininha. Da Argentina também. Bem pequena. Dá pra ver em tamanho. Em relação ao meu dedo. A câmera... Ah é. Consegui focar. Dez centavos. Outra maeda é pequenininha. Cinco. 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 Cinco centavos mesmo. Agora partiu para as notas. Argentina. Dez pesos. E o tempo limite de gravação tá ficando cada vez mais curto. Acho que eu preciso liberar espaço. Chile. Mil pesos. Doze de dez pesos da Argentina. Por fim. Outra nota de mil pesos do Chile. E... E... E...